E agora o bicho vai ver já! O da bandeira deu o tempo na minha mão Vivo na feira só história pra contar Não deixo ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos antes o bicho vai pegar! Chegou o tom, vai revistir o futuro de um ex Danha o pé caderal, também vai ser pra você A Marguerite é o seguinte momento Danha o pé caderal, e também vai pegar você Tix, eu sou Tix, eu sou Tix, eu sou Não deixo ideia não, mas que a gente vai chegar Tix, eu sou 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 Não me ensinou, não sei quando ele tirou E não sei se eu sou a mão, não sei se eu sou a mão Não sei se eu sou a minha mão De curar ter essa história pra contar Se eu me fizer, eu não quero um pouco não Mas vamos juntos, o outro bicho vai pegar Sem pena que não tá chorando, mas a mão Nunca se me dá pra amar, mas a palma de luz Hoje pode ser, Deus te apresenta, seu seu Mas a palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu seu A palma de luz, Deus te apresenta, seu Música Música